A SB Coaching é a grande referência em coaching para a mídia brasileira. Tendo em vista o grande avanço do coaching no Brasil, especialistas procuram por profissionais com qualificação técnica, resultados comprovados e principalmente cases de sucesso. A Sociedade Brasileira de Coaching é sempre referência e fonte de informações para os mais importantes veículos de imprensa. Em reportagens e entrevistas para grandes jornais e revistas, além de canais de televisão e sites. Esse reconhecimento se deve à eficiente e sólida atuação na formação em coaching de mais de 7 mil pessoas em todo o Brasil, através de uma metodologia exclusiva, testada e comprovada nacional e internacionalmente. Sociedade Brasileira de Coaching, transformando potencial em resultados desde 1999.